Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês, hoje Passat aqui no canal, então chama a vinheta! O cara quer pegar no meu coração, galera, ele quer que eu me apaixone. Fala seu Robinho! Fala parceiro, eu quero ir na alma, eu quero ir na sua alma. Ah, eu quero ir na alma, que medo dele. Galera, hoje nós vamos falar de mais uma Passateira, dessa vez a Sedan. Que ano que é a sua, Robinho? 2006. 2006, dá uma olhada na estica dessa nave. Hum, que coisa linda. É mais um carro que roda na fixa, engolindinho um pedacinho da roda e sem altura do chão, você anda sossegado, né meu? Suave mais, é. Sossegado. Sensor traseiro ali de estacionamento, tetão lá, o tupete aberto e a interna todinha caramelo. Caramelo. Você já pegou assim? Já, cara, já peguei assim. Isso daí foi um machado, né? Caraca, meu. E esse carro, olha o que tá alinhado de lata, galera. Esse carro até tem uma história bacana aí que eu vou contar porque... Não tava esperando, não era o que eu tava almejando assim, né? Até aí foi que deu certo. Quando é pra ser, Deus coloca na hora certa. Quando é pra ser, cara, é isso aí mesmo. Top demais. Ela é turbo ou é aspirada? Essa é aspirada, né? Aspiradona. O que que você tem de roda aí? Aí eu tô mudando nas 20, né? Da KR. Um perfil de pneu dianteiro 225-30. E traseiro 225-35. Um pouquinho mais de conforto na traseira. Caixa da Passat aceita tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Olha que linda. Esses frisos cromados com o cinza metálico fica aquele casamento, né? Olha o tetão. E é completasso, né? Freio de mão eletrônico, tudo, tudo que tem direito. Tudo, muito bacana, muito da hora. A tecnologia do carro pelo ano... É 2006, você falou, né? 2006. Caramba, né, meu? 14 anos de uso, hein, cara? 14 anos, bem íntegra, né? E... Comprei a taça, muito da hora, cara. Vamos ver a interna? Vamos, vamos sim. Dá licença. Olha lá a interna. Eita. Já tava tudo assim quando você pegou? Isso, eu já peguei assim. Olha lá o tetão. Você tava procurando que carro, na verdade? Você já tinha experiência com Passat? Não, com Passat não, cara. Aí eu gosto de lasanhas, assim, né? Pra falar a verdade. Já tive uma aula de A3, né? E... Daí tava... Queria até uma outra lasanha. Só que assim... Ficava daquele jeito também, assim, né? Puxa, será que eu pego ou não pego, né? Porque se for pegar, tem que pegar uma que esteja muito boa. E tal. Então, assim... Ah, acho que não vou pegar. E beleza. E daí fiquei procurando... Eu tava querendo um Golf Sport Line, né? É o que eu tava procurando antes de pegar. Só que eu queria um Golf com teto. O mimo que eu queria, assim... A exigência que eu gostava, que eu queria, era com teto. E daí tal, procurando, garimpando lá, com teto. Apareceu essa figura aqui. Aí era a hora dela. É. Daí... Daí beleza. Falei... Olha lá os bancos. Ela tem aquecimento de banco também? Tem, aquecimento. Tem? Aham. Essa aqui, ela é uma pintura, não? É, foi feito. Foi feita a pintura dela. Isso, foi feita a pintura. Olha que legal, galera. Caramba, né? Saiu original, assim, né? Sim, também. Saiu original. Essa daqui não é, mas foi feito um trabalho bem caprichado. Não, foi show. Olha isso. O da hora dessas pinturas, galera, é que a costura... Muita gente tem dúvida. A costura, tá vendo? Também dá cor. Então, a pintura, ela é própria pra banco e pra acabamento plástico. Olha aqui, ó. Que legal, ó. Tá vendo? Você não perde a porosidade das coisas. É feita uma descontaminação e colocada essa tinta por cima. É show de bola, né, meu? Não, é top. Capizeira, assim. Se não olhar bem, até fala que não é. É, não, com certeza. Se quiser, passa batido como se fosse um original. Olha lá os detalhes de acabamento volante e tal. Olha lá o freio de mão eletrônico, né? Isso. E pra acostumar com o freio de mão eletrônico, né? Ficar apertando o botão pra parar. Pois é, cara. É, foi meio estranho, assim. Também foi o meu primeiro carro automático, né? Com freio eletrônico. Então, assim, foi um pouco... Ele tem quantas marchas? Seis também? Esse câmbio, sim. Seis marchas. Isso, é. Show de bola. E o consumo? Ah, cara. Eu considero muito bom, cara. Considero top o consumo dela por se tratar do carro que é. O peso desse carro, né? Esse carro é quase uma tonelada e meia. Né? Tem rodas e tudo. Ela tá fazendo na cidade aí uma em média de 8 a 9 na gasolina, viu? Com carro aspirado. Nossa, ótimo. Não, top. Não tem remap em nada. Tá original. Não, não. Não tem nada. Talvez se fosse turbo, assim, eu inventasse uma modinha. Mas aspirado, né? Então... Pode crer. Vamos ver o cofre? Vamos, vamos. Vamos. Olha o tetão. Lindo também. Essa cor é espetáculo, né? Olha lá, ó. Muito da hora essa cor, né? É difícil de achar. Seu pai te acompanha, né? Nessas loucuras suas? Sim. Seu pai? Meu pai, sim, cara. Estava comentando comigo? Sim. Pra falar a verdade, eu encontro de carros, assim, eu já ia. Não sei se você lembra quando tinha em Tu, na... Derrubados? Não, antes do Derrubados, na Arena Esquicariol. Tinha um à noite. Coisa velha, meu. Eu era criança, muito novinho, e eu já... Meu pai... Tinha um à noite lá na área externa, né? Isso, tinha. É, eu lembro desse evento. É, coisa das antigas, meu. E ele sempre me acompanhava e tal. Encontro de carro antigo, essas coisas, né? Então ele incentiva, assim, ele gosta. Da hora. Acompanha ele no canal, eu gosto pra caramba. Acompanha ele, assiste meus vídeos lá também? Cura, eu gosto. Vai estar assistindo o seu agora, olha que legal. É, vai. Olha lá, galera. Motorzão. Essa aqui, ela é a mesma injeção direta, né? Das turbo também, só não tem a turbina mesmo. O resto é tudo igual, não é isso? Isso. É um carro forte, viu, cara? Sim, sim. Tem 50 cavalos, puta, pra mim, é o suficiente, viu? Sim, sensacional. Me ajuda pra caramba. O bom é que, pô, você põe sexta marcha na estrada, meu, o carro é baixíssima rotação e muito silêncio, né? Uhum. Olha lá. Muito bonito, né? Esses detalhes de farol, frizz, eu acho muito bonito das Passat. Top demais. E aqui, ela tem o sensor frontal também, né? Também, também. Vamos ver o porta-malas? Vamos, vamos. Vamos. Que linda. Muito bonito, hein, meu? Ai, cara. Olha. Olha. Tamanho. Aí dá... Ô, louco, dá pra fazer uma mudança aqui. Olha lá, galera. Grande. Pessoal, acho que só as varientes têm um porta-malas grande, mas a Sedan é uma bala também. Porque dá uma olhada onde acaba ali o banco pra até esse final aqui. É muito espaço. Realmente é sensacional. É aquele negócio, né? Eu sou suspeito em falar de Passat, não tem jeito. Você não conta, né? Toca no coração, não dá. Show de bola. Bom, do que tá aqui, você tem vontade de fazer mais alguma coisa? Olha, cara, eu tô bem satisfeito pra falar a verdade com o carro, mas assim, sempre tem, né? Sempre inventa alguma coisinha ou outra. É... A curto prazo, eu gostaria de... Eu gosto dessas rodas aí. Eu queria pintar a lateral delas de preto, né? Ah. Pra dar um contraste, porque é da cor do carro, né? Verdade. Essa parte lá, aqui é diamantado, né? Mas essa parte aqui é muito parecida com a cor do carro. Olha, é até metálico também. Aham, entendeu? Então, tipo, pintar de preto, que eu acho que vai ficar bacana, vai casar bem com cinza, né? E, futuramente, se Deus permitir, uma suspensão no ar, né? Ah, vai colocar um arzinho. Ah, sim, né? Tem que colocar, né? O carro merece também, né? Uma suspensão no ar, pra falar a verdade. E também, né? Conforto, custo-benefício, tudo, né, cara? Acho que hoje... Mas, é, vou te falar. É sensacional. Mas o jeito que você tá andando aqui, ó, na roda, já não pega nada quase, né? Ah, caralho, às vezes eu enrosco assim, ó. Ah, ô, louco. Sério? Ó, louco. Sim, sim. Não, por mais que tá meio alto, mas é um carro de entre-eixo. Não, não é que ele tá alto, né? Não, comparado aos que tem aí no canal. Não, né? Isso aí, o meu tá parecendo um Jeep, né? Tô louco. É, mas assim... Não, é que uma coisa legal da Passat é que a caixa, ela chega numa altura boa do que tá no chão. Porque um comparativo legal da gente fazer é o seguinte, você pega vários carros aqui que vão encostar no chão pra chegar ali onde tá na roda do céu, no paralama, entendeu? Sim, é, entendi. É, realmente. Esse foi o comparativo que eu quis dizer, na verdade, entendeu? Isso, isso, é. E aí, a arde, você engoliria aí um palmo de roda aí fácil, né? Ah, eu ia deixar aquela vermelha sua lá. Ia dar trabalho. Ah, cuidado, ela encostava no chão. É, aquela lá, eu ia querer alguma coisa daquele jeito, né? Eu queria, entendeu? Top, top demais. Tá aí, ó. Sedã é linda também, um baita de um carro. É o que você tava falando pra mim de custo-benefício, né? Aham. É, pô, você tá andando numa baita de uma nave, né, meu? Pagando o valor aí que, pô, se você for comparar, né, meu? É difícil você comprar um carro do mesmo nível ou outro modelo, né? Com o mesmo valor, não é isso? É, realmente, eu sempre tive essa visão, assim, né, de dar o melhor, como tu fala? Ah, dar o máximo de valor pro dinheiro que você tem, né, na compra, assim, então... É, e eu sempre fui meio destemido, assim, eu falo, ah, eu pego essas lasanhas aí, sabe? Só que assim... Eu tenho coragem. É, eu pulo na bala. Só que é aquilo lá, tem que tomar cuidado, né? Tem que ver bem o que tá pegando, tem que, né? É, sim, com certeza. Pra, se não, acaba, né, o cheque acaba voltando. É, mas tá aí, ó. Lisa, bonita, ganhou meu coração a passateira. Mano, parabéns. Opa, parceiro. Se quiser agradecer alguém, fica à vontade. Ah, cara, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Amém. Que é o que nos proporciona todas essas coisas aí, sonho, realiza, né? Agradeço a você também. Obrigado. Pra mim é uma grande satisfação poder ter o meu carro sendo gravado pelo seu canal. Eu acompanho você, eu gosto... Obrigado, meu querido. Eu sou uma pessoa humilde pra caramba, da hora. Deus abençoe. É uma essência muito boa. Então, pra mim, eu tô feliz pra caramba de meu carro agora também tá aí no canal. Ah, moleque. Putz, da hora. E também, me dá um abraço aí pra rapaziada aí, pros malucos aí que gostam também dessas coisas aí, né, galera? Os caras aí que curtem aí, que... É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Assim que atualizar a passateira, a gente volta gravar mais uma vez. Demorou? Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.